Gente, eu vou conversar agora com o Altamiro Borges, o presidente do Centro de Mídia Barão de Tararé, um blogueiro e uma pessoa que também, como militante do PCdoB, conhece muita coisa dos bastidores, das fofocas de Brasília, das informações que ele tem. Então, eu queria saber de você primeiro, Miro, essas últimas horas a gente foi chacoalhado pela notícia de uma demissão, que parece que não se concretizou, do ministro Sérgio Moro. Você acha que o Moro fica no governo ou se a fritura do Moro está em andamento, como se deu com o ministro da Saúde? Como você vê essa situação do Moro? Tudo bem, Rezenha. Eu acho que a briguinha do Bolsonaro, do Bozo com o Moro já é antiga. O Bolsonaro trouxe o Moro para o governo porque o Moro trazia essa aura da ética, do anticorrupção, o que é uma balela, porque o Moro gosta de conviver com um bocado de corrupto. Foi criado pela mídia essa figura do herói da ética. O Bolsonaro trouxe para a equipe como um dos pilares desse governo. Então, você tinha o Pilar Mercado, Deus Mercado, Paulo Guedes, você tinha o Pilar Milicos, isso é a racionalidade dos milicos, e você tinha o Pilar Moro, Lava Jato, ética e tal. Mas o Moro e o Bozo já têm algum tempo que estão se atritando. Esse atrito já tinha ocorrido no ano passado, quando o Bozo tentou tirar o diretor-geral da Polícia Federal, o Moro chiou. Esse atrito ocorreu na questão do coafim, já são vários atritos. E o Moro, inclusive, estava meio sumido. O Moro estava ontem mesmo, uma comissão Arnes perguntou cadê o Moro, porque está tendo um assassinato, um risco de uma grande mortandade no campo, com as comunidades indígenas, e o Moro não se pronuncia, não fala nada. Então, ontem, a comissão Arnes perguntou cadê o Moro. Ele estava sumido, quietinho. E agora, volta à tona, eu acho que o Bolsonaro está muito incomodado com essa história da CPI e das fake news. E está muito incomodado agora com essa história do PGR ter solicitado, da PGR ter solicitado, a abertura de uma investigação sobre os atos de Brasília, aqueles atos que o Bolsonaro disse que não tem nada a ver, mas que participou, atos com faixas por intervenção militar, aí cinco, contra o Congresso, contra o Supremo. Com esse pedido de investigação, porque esse pedido de investigação, o inquérito cai com a Polícia Federal. A Polícia Federal é que vai ter que investigar. Então, o Bozo está preocupado com isso, deve estar preocupado com as rachadinhas do Filho 01, deve estar preocupado com o gabinete do ódio do Filho 02, deve estar preocupado com as abobrinhas do Bananinha do 03, deve estar preocupado com tudo isso. E voltou uma ofensiva para tentar mudar o diretor-geral da Polícia Federal. E o Moro parece que não gostou da ideia. Chiu. Ou seja, o Moro que estava sumido reapareceu. Vamos ver como ele se comporta. Ontem, a revista Época deu uma notinha muito curiosa. A revista Época dizia o seguinte, a tal aura de ético do Moro, que a época foi uma das que vendeu essa aura, estava indo para as conquistas, porque ele ia ser chamado a tirar uma foto do lado do Bob Jefferson. do Bob Jefferson, ia dizer, ele estava totalmente desmoralizado e sumido, agora reaparece, truca, o Bolsonaro ameaça se demitir, vamos ver o que ficam essas negociações. Eu tenho para mim que se ele cai, é um baque muito grande, é um dos pilares de sustentação do Bolso, que vai para as cucuias. Tem muita gente que é mais morista do que bolsonarista. Então, isso pode criar uma complicação maior para esse governo, que vem se zoando cada vez mais. O Miro, o doutor Rosinha, que você conhece, escreveu agora há pouco que, na opinião dele, inclusive um artigo que a gente acabou de publicar, para o doutor Rosinha, pode ser alguma coisa relacionada ao centrão. O centrão, Roberto Jefferson especulado para ser ministro do Trabalho, ou indicar o ministro do Trabalho, enfim, o centrão poderia ter pedido a cabeça do Moro. Você acha que isso está no campo da possibilidade? Porque a gente é, nesse momento a gente está especulando, na verdade. Você acha que isso está no campo das possibilidades? Pode até ser. O Rosinha tem muita informação, é um parlamentar muito antenado, com muito trânsito, muito ativo. Pode até ser que seja isso, pode ser que o centrão tenha feito, o centrão está barganhando. Os bolsonaristas devem estar, os bolsominhos devem estar, da cabeça em parafuso, porque ele disse no ato, lá em Brasília, no quartel-general do Exército, que chega de patifaria, não faz acordo com ninguém, não negocia com ninguém. Ele está negociando com o centrão, então os bolsominhos devem estar ficando loucos, não sabe? Vão ter que ser internados, ele vai dar tilde. Como é que esse negócio, o Rosinha fala, tem a razão. A impressão que me dá é que o fato principal tem a ver com a Polícia Federal, tem a ver com esses inquéritos em andamento, principalmente esse inquérito agora. Mas há a conferir. O Kennedy Alencar, por outro lado, no Twitter, ele especulou o seguinte, o Valeixo, diretor-geral, a Polícia Federal, teria chegado a dois empresários próximos do bolsonarismo, ele não diz isso, o Kennedy Alencar, assim, e financia, mas ele sugere que esses caras, o dono da Tecnisa e o dono da Havan, teriam sido identificados como participantes e isso é que teria deixado o Rosário. Você acha que essa aí é uma outra possibilidade? Eu acho que esse é o caminho mais provável. É que a Polícia Federal vai investigando. Tem CPI das fake news. Essa CPI das fake news, você vê que o Eduardo Bolsonaro, 03, do Bananinha, ele está desesperado com essa CPI das fake news. Então, tem CPI das fake news. Essa CPI já estava chegando em grandes empresários. Não é isso? Aí vem agora esse negócio, muita gente reparou, as faixas eram todas iguaizinhas, alguém financiou aquele negócio. Então, quem financiou aquilo lá? É certo que tinha lá uns 200 gaiatos, mas foram financiados. Aquilo é coisa financiada. Quem bancou aquela coisa? Então, isso eu acho que, se você junta, rachadinha do Bolsonaro, do Cláudio Bolsonaro, se você junta esse negócio do gabinete do ódio, CPI das fake news, você vai juntando tudo isso, isso mexe com a Polícia Federal e isso mexe com o Ministério da Justiça e Segurança. Eu acho que o Bolsonaro, ele já tinha a ideia de mexer com o diretor-geral, já tinha essa ideia no ano passado, em meados do ano passado, ele teve que recuar. Eu acho que o Bolsonaro voltou à tona. a gente chegou a falar numa entrevista que ele ficava muito preocupado de não ter informações da Polícia Federal sobre o Rio de Janeiro. Ou seja, ele está querendo controlar a Polícia Federal? É isso? Controle, mas ele chegou à conclusão de que precisa de um controle mais próximo. Isso. Eu acho que talvez por aí esteja a explicação. Agora, é isso. O Moro, o Marreco de Maringá, ele estava totalmente desaparecido. Impressionante como ele sumiu. Outro dia, foi o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes que lamentou o sumiço do ministro da Justiça num momento tão sério. Porque essa questão da pandemia do coronavírus, ela gera um monte de conflito jurídico. Conflito do governo federal com os governos estaduais, conflito do governo federal com o Supremo, na questão do isolamento. Tem muitos conflitos. Quer dizer, nessa hora, o ministro da Justiça devia ter um papel decisivo. Ele sumiu. E agora aparece porque ele perdeu totalmente o papel. É um pouco o Braganeto dizendo que o Guedes não serve mais para coisa nenhuma e o Bolsonaro dizendo que o Moro também não serve para coisa nenhuma. Quer dizer, esses dois pilares do governo estão meio rachadinhos. Quem é que está segurando a onda? Você que é um homem super bem informado. São mesmo os militares que estão segurando a onda? ou o Miro? Estão dando a direção? Acho que aí, Joaquim, outra coisa que a gente vai ter que investigar melhor é só o tempo histórico vai precisar mais disso. A impressão que eu tenho é que tem vários que ainda seguram a onda. Segura a onda do Império. Os Estados Unidos, a aliança do Brasil com os Estados Unidos nunca foi tão servil, subserviente como está ocorrendo agora. Então, do Império, o Brasil é decisivo. é decisivo para desestabilizar a América Latina, é decisivo para desestabilizar Briggs. O Brasil é decisivo. Então, acho que o Império joga um papel grande ainda. O Trump segura o cãozinho sarnento dele, o vira-lata sarnento dele. Eu acho que a cloaca burguesa brasileira ainda segura o Bolsonaro. Porque ela pode não gostar do jeito tosco do Bolsonaro, pode não gostar das besteiras que ele fala, mas o Bolsonaro está cumprindo o papel, é reforma trabalhista, é terceirização, agora mesmo aproveita a pandemia do coronavírus para retirar direitos. Então, você vê, eles mesmo estão pressionando essa cloaca burguesa, está pressionando para abrir, acabar com o isolamento, dane-se quem vai morrer, o importante é que os negócios funcionem. Então, acho que essa é uma outra base de apoio importante. Eu acho que é uma outra base, dos milicos, porque os milicos inclusive estão em uma situação, o Celso Amorim que falou isso ontem, eles se meteram na Arapuca, agora não dá para sair, eles estão totalmente comprometidos com esse governo. Eles jogaram para fora que ainda achavam que eles podiam ter alguma coisa de nacionalismo, eles jogaram isso para fora, não tem nada de nacionalista, e achavam que podia ter alguma coisa de ética, nunca tiveram de ética, nem na época da ditadura, nem muito menos agora. Então, os milicos estão muito amarrados com o Bolsonaro. E eu acho que ele ainda conta com um certo apoio popular. Eu acho que conta. As pesquisas indicam isso. As pesquisas, quer dizer, tudo o que foi criado do antissistema, esse falso moralismo, esse ubenismo desse século, tudo o que foi criado deu frutos. Então, você ainda tem uma galera que acredita, acredita que ele é um antissistema. Eu digo o seguinte, a Nova República, né, Miro? Você sabe disso, a Nova República fracassou. A Nova República do Samei. Ela não, o Lula conseguiu entregar alguma coisa, a Dilma um pouco, mas ela não entregou tudo aquilo. E aí o Bolsonaro espertamente conseguiu capturar tudo que é antissistema. A esquerda ficou com os liberais, pelo menos nesse momento está, e o Bolsonaro catou tudo o que existe de antissistema, que vamos acabar com tudo que está ruim de fato, e estava ruim de fato. Quer dizer, as necessidades do povo brasileiro não foram satisfeitas nem mesmo nos governos do PT, entendeu? Então, a demanda, ele capturou. Você concorda comigo? Eu acho que que o Bolsonaro é um, minha opinião, ele é fruto das circunstâncias, mas não são circunstâncias de Brasil, são circunstâncias de mundo. Não é para menos que você tenha o Bolsonaro aqui, mas você tem o Trump nos Estados Unidos, você tem o Boris Johnson no Reino Unido, você tem todas essas excrescências, figuras estranhíssimas no mundo inteiro. Então, não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno internacional. Por que é um fenômeno internacional? Eu acho que tem várias causas, você citou aí uma. Eu acho que tem várias, eu acho que tem a própria crise muito prolongada do sistema, do sistema capitalista, vai criando aberrações, vai criando aberrações. Então, você vê, muitos desses ganharam com a propaganda anti-migrantes. Foi. Muitos desses ganharam com o discurso da ordem, da segurança. Porque isso é fruto do capitalismo dos nossos tempos. No capitalismo dos nossos tempos, não dá alternativa, não dá perspectiva para as pessoas. Então, isso acaba servindo para esse tipo de discurso demagógico, eu não gosto do termo populista, demagógico da ultradireita. Então, acho que essa é uma razão. Outra razão é que as instituições que foram erguidas, não é só da nova república, as instituições da democracia, burguesa, mundial, estão em crise. Essas instituições estão em crise. Por isso, uma propaganda anti-sistema ganha peso. Porque as pessoas estão acreditando menos na tal da democracia. A democracia virou um negócio dos ricos. Os parlamentos estão muito distantes. Então, todas as instituições, e aí todas as instituições, você pega a movimentação de sindical, instituições estão em crise. não é um problema só da nova república, é um problema mundial. É a crise do trabalho, a automatização, a robotização nas empresas. Outro dia, eu estava fazendo uma observação numa live, numa discussão, dizendo, gente, o PT, quando surgiu nos anos 80, nós tínhamos 15% da indústria brasileira, o PIB era 15% da indústria, caiu para 8%. Há de haver uma mudança. Quem representa o cara do iFood, e do Uber? O Bolsonaro representa muitos deles, do iFood e do Uber. São deserdados do sistema e eles muitas vezes se identificam. Não, porque o Bolsonaro, é porque ele leva na emoção aquela coisa do antissistema de fato. Miro, finalmente, o Bolsonaro consegue emplacar o sucessor do Maia no Congresso Nacional? Isso é decisivo para ele. talvez o controle da Polícia Federal por um lado seja, e aí o controle do Congresso, porque nós temos vinte e tantos, vinte e dois pedidos de impeachment, se eu não me engano, com o mais recente do PDT. A gente tem o Lula com toda a força dele finalmente entrando com força na campanha pelo impeachment. Você vê um movimento anti-Bolsonaro que eu acho que ele só não avançou porque nós estamos trancados em casa. Batendo panela, alguns estão batendo, mas eu acho que quando as coisas se normalizarem, a gente pode ver uma coisa mais forte na rua. O que você acha dessa disputa no Congresso que é tão essencial? é, eu acho que o Maia, você vê, o Maia tem total concordância com o Bolsonaro na pauta ultra neoliberal na economia. O Maia é um representante do mercado, não é para menos, ele vem do rentismo, ele é um representante desse Deus mercado e nesse sentido total concordância com o Bolsonaro. É a mesma coisa da mídia, a mídia pode discordar do Bolsonaro nesse ou naquele outro aspecto, mas nesse ponto todos concordam no programa ultra neoliberal na economia, de desregulamentação, privatização, retirada de direitos, aí todo mundo concorda. Só que o Maia tem discordância, seja na agenda política do Bolsonaro, pelo autoritarismo, seja também na agenda de direitos. Ele não é tão retrógrato quanto o Bolsonaro na agenda civilizatória, o que alguns chamam de costumes. E eles discutam o espaço no Rio de Janeiro também, do ponto de vista político. Sim, está lá comprando briga. Então, eu acho, ele virou o principal, hoje, um dos principais problemas. Você vê como esse mundo é contraditório. O aliado na falta do Bolsonaro liberal virou o principal problema no Congresso Nacional. Para menos que os bolsonaristas, essa milícia virtual bolsonarista, o ódio maior é contra o Maia atualmente. ataque concentrado ao Maia. Vamos ver qual é a margem de manobra que o Maia tem. Ele vai ter que fazer um certo deslocamento. Ele já está fazendo um certo deslocamento do que era o centrão, se deslocando mais para a MDB, mais para a PSDB, para tentar sobreviver. Ele não fica na presidência agora. Precisa que a presidência não seja totalmente submissa, que é o Marcos que eles estão falando, totalmente submissa ao Bolsonaro, o cara do PRB. O jogo está se dando. Eu acho que no meio do Congresso tem muito parlamentar, mesmo o centrão. O centrão é tudo malandro, é tudo gente profissional, profissa. Sim. Essa turma... São carretas de que falava o Lula. Essa turma pede, 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 mas não quer dizer que esteja amarradinho, não. Para nada, teve alguém que falou outro dia, acho que foi no Estadão, um jornalista, que falou o seguinte, para mudar de posição e votar a favor do impeachment é um palito, não tem princípio nenhum. O princípio é como eu sobrevivo, ponto. E é tudo profissa, profissa de primeiro. Então, vamos ver com o que vai rolar. O Maia está fazendo os seus movimentos. Acho que nós vamos ter isso. Voltando à normalidade, se é que nós vamos ter um novo normal, voltando à normalidade, eu acho que nós vamos ter muito mais pressão de rua. você vê, esse dado de hoje, de 400 mortes, pode estar indicando isso. Nós estamos entrando exatamente na pior fase. 407 mortes, não é? 407 é o dobro do que estava vindo. Uma grande subnotificação indicada pela 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 gripe, Pela essa síndrome respiratória da grave, que aparece muitas vezes lá, mas o cara não foi testado. E eu acho curioso... Esse é um esforço grande, eu acho que é o que o Bolso está tentando fazer. Ele tenta jogar essa responsabilidade para os governos estaduais, porque, afinal de contas, os hospitais ficam nos estados, os cemitérios ficam nos estados, os hospitais não ficam no Palácio do Planalto nem no cemitério. Ele tenta jogar. Nós temos que deixar claro que o responsável por essas mortes e pelo aumento dessas mortes, o mensageiro da morte se chama Jair Messias Bolsonaro. Nós estamos tendo... O Brasil está virando um grande cemitério por culpa da Covid e do Bolsonaro. Isso eu acho que a gente tem que carimbar. Nós temos que carimbar que ele não defende pobre, nunca defendeu, tem bronca de pobre. Esse cara acabou com o Bolsa Família, esse cara acabou com médicos, mais médicos. Esse cara queria dar 200 reais de auxílio emergencial. Esse cara não tem compromisso nenhum, está atrasando o envio dessa grana para criar clima de caos. Ou seja, esse cara... O cara não pode receber os 600 reais e achar que foi o Bolsonaro que deu, o Bolsonaro que ia dar. Não é isso? Então, eu acho que... Se isso ocorrer, eu acho que nós podemos ter um movimento voltando à normalidade, um movimento muito forte de pressão. Bolsonaro que se cuide, ele não vai conseguir sair fácil na rua, não. O que é isso? Ele não vai conseguir porque ela falha essaia Readiness de Sink de Sink de Sink de Sink de Sink de Sink O que é isso?